Hoje vocês conhecerão a cidade de Toyota sendo filmada por um ângulo diferente. Eu ainda não havia testado a GoPro fora do carro, então resolvi fazer esse testezinho. Comprei aquele acessório que tem uma ventosa que você consegue grudar ali sua GoPro no parabriso, em algum vidro do carro ou até mesmo lataria. Espero que vocês gostem, espero que vocês se sintam passeando por Toyota. Vale lembrar que eu não fiz nenhum tipo de edição no vídeo no que diz respeito à estabilização de imagem ou te dá trepidação. A ideia é realmente mostrar a qualidade da GoPro sendo filmada na íntegra para que possa sanar dúvida de alguém, alguém que estiver pensando entre a GoPro e a Action, enfim. Fica aí mais um vídeo para comparativo. Espero que vocês gostem e bora lá! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 papo, certo rapaziada? Obrigado pela companhia, obrigado pela moral, obrigado pelos comentários, obrigado pelos inscritos, abração, até os próximos vídeos rapaziada e fui!